A Hospitalhaços tem 18 anos e é uma das ONGs mais tradicionais e respeitadas de Campinas. Eles visitam hospitais caracterizados de palhaços para levar um pouquinho de alegria para adultos e crianças. E para que esse trabalho tão especial continue, a Hospitalhaços precisa da sua colaboração. E você pode colaborar comprando no brechó especial de Natal da Hospitalhaços. O brechó foi montado com todo carinho, tem peças selecionadas, roupas masculinas e femininas, são roupas novas e usadas, tem camisas e camisetas masculinas, gravatas, sainhas, shorts, tem também lindos calçados, toda linha de acessórios também, bolsas de vários estilos e os vestidos de festa. Agora para o final do ano, você que tem uma formatura, um casamento, lindos vestidos longos e curtos com excelentes preços. Para a criançada tem os brinquedos, brinquedos novos e seminovos. Eles aceitam todos os cartões de crédito. O brechó especial de Natal da Hospitalhaços fica aqui na Teodoro Langar, número 50, no Bom Fim, e fica aberto de segunda a sexta. A Hospitalhaços precisa da sua colaboração. Hospitalhaços, esse trabalho é uma brincadeira muito séria.